Primeiro Festival de Samba e Pagode da Transcontinental FM. E os primeiros participantes são... Grupo Avalo, Ivani Coelho, Grupo Arte Estilo, Batucada Brasileira, Bruno Carvalho, Grupo Nova Feição, Levada Certa, Júlio Taia, Grupo Jaé Samba, e Décio Ferreira. A Transcontinental está promovendo esse primeiro Festival de Samba e Pagode. Queria aproveitar e agradecer quem pôde vir. A gente sabe que é uma correria para todo mundo, né? E aí, estamos contando com vocês das próximas vezes, convidem, falem para os amigos, falem para os inimigos também, tragam todos aqui, certo? Eu quero aproveitar e agradecer os jurados. Vou pedir a salva de palmas de vocês para as pessoas que vão avaliar, não julgar, né? Mas avaliar o potencial dos grupos que vieram aqui nessa noite. Primeiro, eu queria uma salva de palmas para o nosso querido Pezinho. Pezinho, como todo mundo sabe, é compositor de vários sucessos, né? Diretor musical, enfim. É um grande nome aqui do nosso segmento. Temos também o João Marcos. Salva de palmas para o João Marcos, querido, baixista, arranjador, produtor. Temos Simon, do Grupo do Bola aqui também. Muito obrigada pela presença. Grupo do Bola que se destacou bastante no reality show da Rede Globo. E, independente disso, é um grupo que tem uma sonoridade toda especial. E uma coisa que a gente sempre costuma dizer muito na Transcontinental, a gente precisa de artistas que tenham identidade, né? Além do talento, muita identidade, que é o que tem o Grupo do Bola, que eu sou fã também. Parabéns. Um outro jurado, grande amigo, profissional de muitos anos. Marcelo Lombardo, querido, também. Uma salva de palmas aqui. Músico, arranjador, produtor musical, enfim. Alô, mocidade, Morada do Samba, queridíssimo. E temos um outro músico também, amigo, super profissional. Eduardo Neto, salva de palmas aqui. Também músico, arranjador, produtor, maestro. Enfim, gente, boa sorte aqui para todos os grupos, todo mundo que está lá atrás. Sei que está todo mundo muito ansioso. E a gente está torcendo muito, principalmente para destacar esses artistas todos. A gente fala muito do segmento do Samba e Pagode. Tem gente que fala que morreu, tem gente que fala uma série de coisas. E a gente está aqui para provar que, com força e determinação, e principalmente com muita dedicação, a gente consegue divulgar muita gente importante. Uma coisa que eu sempre falo e vou continuar falando. Se você é músico porque você não quer estudar, você tem que escolher a profissão errada. Porque o músico vai estudar até o resto da vida. Vamos começar, então? Hora da gente chamar a primeira atração da noite aqui no nosso palco. Grupo Abalo está vindo aqui. Salva de palmas. Bora? Música Vamos lá Vamos lá Música do ano na minha opinião Eu quero pensar em despedida Se toda vez que a gente se olhar Vai ter saudade e ideia recaída De que valeu a gente separar De que valeu expulsar Da sua vida Eu sei que não devo, mas não vou ligar Quando você me liga Arrepio o corpo todo Dá uma onda diferente Totalmente vulnerável, alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Seu sorriso se esconde Quando chamam não responde O coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez Progresso da vida? Será que a gente tem disposição De ver um outro com uma paixão Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Vamos cantar Se toda vez que a gente se olhar Oh, 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 oh A brilhada e ideia recaída De que valeu a gente separar Oh, 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 oh De que valeu expulsar Da sua vida Eu sei que não devo, mas não vou ligar Quando você me liga Arrepio o corpo todo Dá uma onda diferente Totalmente vulnerável, alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Deus só existe e esconde Quando chamam não responde O coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez Pro resto da vida? Será que a gente tem disposição De ver um outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez Pro resto da vida? Será que a gente tem disposição De ver um outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Vou convidar vocês pra vir um pouquinho mais pra frente Pra cantar essa música comigo Por favor Um pouquinho mais pra frente Pode vir, pode vir Não tem medo não É isso aí Vamos lá O cheiro do seu perfume Saudade Louca vontade de te ver Mas não vou te procurar Acho que não há dinheiro Correr atrás desse amor Eu tô na sua mão Tu já ofende o que você está Toma ser a sua lembrança Somente o tempo irá encontrar Acho que não adianta Correr atrás desse amor Correr atrás desse amor Eu sonhar Meu sonhar Meu viver Meu viver Meu viver Eu cheiro em outra pessoa Meu pensamento em você Impossível te esquecer Te esquecer Eu cheiro em outra pessoa Meu pensamento em você Impossível te esquecer Eu cheiro no seu perfume Saudade Saudade Louca vontade de te ver Mas não vou te procurar Acho que não adianta Correr atrás desse amor Eu cheiro no seu perfume Eu cheiro no seu perfume Eu sonhar Meu sonhar Meu viver Meu viver Se eu cheiro em outra pessoa Meu pensamento em você Impossível te esquecer Eu cheiro em outra pessoa E o meu pensamento em você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Impossível te esquecer Vem comigo ou vamos lá O cheiro em outra pessoa Impossível Meu amor Meu amor Meu amor Eu cheiro em outra pessoa Eu cheiro em outra pessoa Eu cheiro em outra pessoa Lá, 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 lá. Impossível te esquecer. Lá, 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 lá. Impossível te esquecer. Obrigado, obrigado, gente. Mais uma vez, Feliz Dia das Mulheres. Obrigado a todos envolvidos aí Nesse evento Obrigado a Transcontinental também Por proporcionar um momento De uma magnitude muito grande pra gente Ninguém melhor que a Transcontinental Pra fazer um evento dessa maneira Não precisa explicar, não precisa falar Transcontinental é líder em primeiro lugar Pra falar assim Do movimento samba Mas vamos lá, vamos mostrar a nossa música de trabalho Uma música que passa uma mensagem Eu tentei passar uma mensagem bacana Pra vocês, espero que vocês curtam Juntamente com os meus parceiros Fabinho Alencar e Flávio Regi Do grupo Bom Gosto A música se chama É Assim Você tem um sonho de vencer na vida Tá difícil? Fica triste não Porque a vida É assim É vivendo e aprendendo com a vida Que a gente chora e sorri Se lutar é a melhor saída Jamais vamos nem saber desistir Cantar e sorrir é bom Fome infeliz e contente A gente não pode parar Então o marido importa Por isso eu levo meu rato pra todo lugar Se não bate por mal O mal não temerá Na fé vamos em frente A vitória só chega na hora que o pai apontar Se Deus está com a gente No comando com ele que anda A gente chega lá Eu quero faz o sossego Tomar o meu gelo Fazer um rolê com a minha amada Jogar minha bola Vibrar com o meu time Tirando onda com a rapaziada Faz o sossego Tomar o meu gelo Fazer um rolê com a minha amada Jogar minha bola Vibrar com o meu time Tirando onda com a rapaziada Essa fura é assim É vivendo e aprendendo com a vida Que a gente chora e sorri Se lutar até a mesma saída Jamais vamos pensar desistir Cantar e sorrir é bom Fome infeliz e contente A gente não pode parar Então o marido importa Por isso eu levo meu rato pra todo lugar Vamos viver numa boa Se não veste com o mal O mal não temerá Na fé vamos em frente A vitória só chega na hora Que o pai apontar Se Deus Se Deus está presente No comando com ele guiando A gente chega lá Faz o sossego Tomar o meu gelo Fazer um rolê com a minha amada Jogar minha bola Vibrar com o meu time Tirando onda com a rapaziada Faz o sossego Tomar o meu gelo Fazer um rolê com a minha amada Jogar minha bola Vibrar com o meu time Tirando onda com a rapaziada Faz o sossego Tomar o meu gelo Fazer um rolê com a minha amada Jogar minha bola Vibrar com o meu time Tirando onda com a rapaziada Faz o sossego Tomar o meu gelo Fazendo rolê com a minha marca Com a minha bola, pra comer ativo Tirando onda com a rapaziada É, a música é pra você Que vem de uma origem humilde assim como eu E quer vencer a vida de pé no chão Grupo Abalo na área Bonito demais Valeu, Gé Muito obrigado Obrigado a todos, obrigado Muito obrigado, amigo Muito obrigado, Cede, brigadão Primeiro Festival de Samba e Pagode Da Transcontinental FM E os primeiros participantes são Grupo Abalo Ivani Coelho Grupo Arte Estilo Batucada Brasileira Bruno Carvalho Grupo Nova Feição Levada Certa Júlio Taia Grupo Jaé Samba E Décio Ferreira Rupo Jáé Samba Humido Cadê nai